Você que tá acompanhando esse especial desde o início, você sabe quanto que eu sofri pra chegar nesse resultado? Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. E esse aqui é o especial que a gente tá fazendo dessa super indústria. Gente, desde o começo, o quanto que eu penei pra ter esse solo compactado, pronto? Você lembra dos outros vídeos? Se você não tá assistindo esse especial, vem na playlist, se inscreve, bota o sininho e acompanha. Que foi uma novela, isso aqui era um charco, tudo alagado, gente. E bota terra, e cava, e limpa, e drena, e bota bomba, e faz muro de contenção, tudo pra quê? Pra chegar nessa parte. A minha parte favorita. Inclusive, você acompanhou também nesse especial a concretagem desse super radier. Olha só que incrível como é que ele ficou, sequinho. A gente tem uma viga de porta, lembrando aqui, né? E a gente tem só o radier aqui. E no meio, botamos mais a terra. Que dali terra. Mas olha os detalhes do nosso galpão de steel frame, que você tá vendo, antes dele ficar pronto. Eu espero que no próximo vídeo você já veja ele todo em pézinho. Porque, gente, essa é a parte mais rápida e mais deliciosa da nossa obra. Olha só os detalhes. Aqui são as tesouras de cobertura. Você tá vendo? Elas fazem tipo um triângulo. Então, a gente já pegou todas as tesouras, a gente montou na fábrica e trouxe ela pronta. Eu imagino montar debaixo desse som. Então, você pode ver que a gente tem aqui, ó, um bãozinho inferior, bãozinho superior e as gigonais, fazendo todo o desenhozinho. Ela vai vir aqui pra cima. Olha só que incrível. A solução que a gente utilizou pra tornar possível toda a montagem do galpão, foi a solução com sessões compostas, treliçadas, que a gente fala. Em que os pilares e as vigas, eu utilizo treliças simples de steel frame, como você pode ver. A parafuso elas. Lembrando que pro pilar a gente tem uma solução e pra viga a gente tem outra solução. Parafuso elas em conjunto. Muito bem aparafusado. E crio as minhas soluções de pilares e vigas. Por que, querendo ou não, o galpão a gente não consegue trabalhar com paredes estruturais. Igual o steel frame foi feito pra se comportar. Então, aqui, a gente tem a solução de um pilar. Você tá vendo? Esse pilar aqui tem 6,60m, gente. A gente vai ter um pé direito livre de 7m aqui na fábrica. Quando a gente fala de pilar, eu trabalho normalmente com treliças assim, ó. Tamanhos iguais, porém elas todas amarradinhas. E por que a gente faz dessa forma? Eu vou te explicar agora no detalhe. Quando a gente faz essa amarração das treliças, o meu pilar tem uma resistência muito maior à torção. E quando a gente tá aqui, um galpão que vai ter 7m de pé direito livre, provavelmente ele vai bater quase uns 10m de altura no total. A gente tem uma carga de vento tentando o galpão torcer de um lado pro outro muito grande. Então a gente precisa aumentar a nossa resistência à torção. E essa é a melhor solução que a gente encontrou nas nossas modelagens estruturais. Agora, quando a gente fala de viga, a gente vai parafusar as nossas treliças de uma forma completamente diferente. Olha o detalhe. Quando a gente fala de uma viga, eu preciso ter uma entreliça inteira na vertical, outra na vertical inteira e duas na horizontal menorzinhas, vocês estão vendo? Dessa forma, eu aumento a resistência de todo o perfil do baço superior e trabalho com elas em conjunto. Ou seja, se uma viga ceder, a outra vai junto porque elas estão conectadas por essa horizontal. Tá vendo só? Não é a mesma solução. Essa solução de viga caixa treliçada, essa solução de pelar todos eles amarrados direitinho. Gente, eu não inventei essa roda não. Trouxe lá da Nova Zelândia. Foi a primeira vez que eu pelou lá em 2011. É uma solução que eles usam muito comum, principalmente porque eles têm muito problema de vento, né? Tipo assim, eles têm furacão, isso aqui a gente não tem não. Mas você viu que solução é incrível? E é importante, não adianta nada eu fazer treliças super reforçadas se eu não parafusar elas muito bem. Então aqui nessa construção a gente está usando aquela famosa regrinha da Dama do Gesso. Uns 20 centímetros. Distância daqui até aqui vai dar provavelmente uma média de 20 centímetros. Talvez um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais. Mas o mais importante é que quando você bota esse parafusamento a cada 20 centímetros em zigue-zague, você vai garantir que o seu elemento está trabalhando todo em conjunto e ele fica muito mais reforçado. Em breve a gente vai estar botando tudo isso aqui em pé. Incrível, né? Então se você quer acompanhar, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho. Se você está curtindo, se você quer ver mais detalhes, tem mais dúvidas, não deixa de colocar aqui nos comentários. A gente se vê por aí e até breve. Porque a sombra está incrível, né? Aproveita e pega os takes, pega as filmagens que eu vou fazer. Tchau. 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 Tchau.